Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do BrainCode, eu sou o Danilo Sampaio e hoje a gente vai continuar nossa série de vídeos aqui na Sensidia pra quem não viu, a gente já fez um meetup presencial aqui com um chopp, um bate-papo bem foda e hoje a gente vai bater o papo aqui com o Anderson o Anderson é arquiteto de soluções do time de consultoria que é uma outra vertente aqui da Sensidia, a gente vai falar um pouco mais sobre isso e ele traz mais a visão, como ele mesmo falou aqui, do camisa 10 que é o cara que arma o jogo, ele não é o Dev, que é o camisa 9 que faz o gol, que faz a entrega mas ele é o camisa 10 ali que distribui a bola primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui bom, meu nome é Luiz Bittencourt, eu já tenho em torno de uns 10, 11 anos de tecnologia já passei por muita coisa, desenvolvimento, gestão de projetos, QA, enfim, várias coisas mas eu estou aqui na Sensidia tem dois anos e desde que eu entrei na posição de arquiteto até já queria pegar um gancho aqui e dar um pouco mais de explicação sobre o que você tinha falado que aqui na Sensidia, a Sensidia é uma empresa de produtos então a gente tem um time muito bom, focado em desenvolver os produtos eles estão sempre muito antenados em tendências de mercado, em boas práticas de integração e para desenvolver um produto bastante robusto e bastante amplo para atender as mais diversas necessidades de integração dos nossos clientes mas a gente também tem a frente de consultoria e qual que é a diferença do produto para a consultoria? o produto está lá desenvolvendo, isso que é mais amplo que vai atender diversos mercados, diversos clientes e a consultoria, ela entra para auxiliar o cliente a conseguir fazer a implementação e o bom uso dessa plataforma, ou dessas plataformas porque a gente tem diversas ferramentas ali dentro e o meu trabalho aqui, ele é na parte de consultoria e como você falou, bem alinhado com a nossa conversa eu vejo o arquiteto muito como o cara ali do meio de campo é o jogador de criação, porque a gente sozinho não faz gol e também a gente não consegue voltar toda hora para ficar defendendo lá como um goleiro faz, mas o arquiteto é o cara que ajuda a posicionar o time a distribuir a bola, a desenvolver, a dar as oportunidades para os caras que estão ali prontos para fazer gol e o meu trabalho aqui é esse eu sou arquiteto de consultoria e ajudo os nossos clientes a fazer o bom uso da plataforma e atingir os objetivos deles de integração show então, trazendo um exemplo vida real para a galera entender eu sou um cliente por exemplo, eu sou um cliente sensídio eu tenho um e-commerce ou eu vendo no online eu só vendo no presencial e eu quero passar a vender no online eu posso contratar o time de consultoria da Sensídia para ou desenvolver é uma pergunta, tá? se eles desenvolvem o e-commerce do zero com front, back-end integrado aos produtos Sensídia ao produto de gerenciamento de AFLIs ao mesh que a gente apresentou ontem é isso que a consultoria faz ou não é mais um trabalho de desenhar a solução e aí eu como cliente tenho que contratar o meu time de desenvolvimento ou uma software house para desenvolver aquilo que você desenhou para a gente aquilo que o time de consultoria Sensídia desenhou para a gente assim, existem várias ofertas que a gente tem aqui mas primeiro nós normalmente não trabalhamos com front-end nós temos parceiros que podem ajudar a gente nisso mas o nosso trabalho é um trabalho de integração então a gente foca muito mais no back-end e assim a gente pode desde ajudar o nosso cliente a entender a estratégia de negócio dele então ajudar a entender como que a tecnologia entra ali dentro do negócio dele ele pode a gente pode ajudar ele também a desenvolver uma estratégia de integração e a gente pode até chegar na parte um pouco mais operacional ali ajudar o cliente a gerenciar o ciclo de vida do software dele então o e-commerce como um todo eu não vejo a gente fazendo sozinho temos parceiros que podem nos ajudar nisso mas a gente poderia, por exemplo, ajudar o cliente a entender quais são os domínios que ele vai ter ali dentro então de uma maneira muito grosseira o que você precisa para ter um e-commerce? Produto e como que esse produto vai virar dinheiro dentro da sua operação? Você precisa finalizar pedidos então a gente já vê dois domínios bem claros o produto e o pedido poxa, mas para eu conseguir fazer esse produto virar pedido eu preciso do meu cliente então a gente tem um outro domínio que seria o de pessoa de usuário, cliente a gente pode chamar de várias formas de acordo com a necessidade do nosso cliente e aí dentro disso a gente pode desenvolver uma estratégia uma priorização quais são os domínios que a gente vai atacar primeiro como que a gente vai desenvolver isso enfim, a gente pode ou só dar um norte e ajudar o cliente a mapear essa jornada entender como que ele vai fazer a integração desenvolver uma governança usar as boas práticas fazer uma evangelização do time interno dele como a gente também pode trazer um time próprio que vai realmente codar isso do zero e fazer o micro serviço então existem diferentes ofertas que a gente pode levar para o nosso cliente vai depender muito do momento que ele está da necessidade e se a gente realmente consegue ajudar o cliente porque eventualmente o cliente vai chegar com uma necessidade muito diferente do que a gente precisa então, por exemplo imagina que o cliente chega para ele e fala cara, eu estou quase terminando o meu e-commerce mas eu estou com um problema no meu front-end eu preciso mudar a cor isso não é o que a gente faria o nosso trabalho é muito mais o trabalho de integração então sim se eu tenho um e-commerce que já roda ali e eu estou já integrado com algum gateway de pagamento por exemplo mas eu vejo que eu estou escalando e aquilo está me gerando gargalo estou tendo problemas de segurança nas minhas vendas chega a Black Friday meu e-commerce cai e nunca mais volta e aí eu quero melhorar isso eu quero escalar isso aí a Syncydia, por exemplo poderia me ajudar isso nesse cenário você falou de algumas coisas que são um pouco diferentes por exemplo se a gente falar o gateway de pagamento a gente não tem o gateway de pagamento a gente tem o gateway que é um gateway de APIs então a gente conseguiria por exemplo se o nosso cliente não estiver fazendo uso de um API gateway muito provavelmente ele está exposto a algumas vulnerabilidades então por exemplo ele pode não estar fazendo uma boa gestão da segurança e está recebendo um monte de requisições de que ele não deveria receber e o nosso gateway assegura isso de uma forma bastante grosseira também o gateway ele é um porteiro é uma aplicação que você coloca na frente do seu landscape de aplicações e que ele vai falar quem entra quem não entra então o gateway ajuda com isso para a galera do nosso público aqui do Laravel do PHP o gateway que ele está explicando aqui é um midware é o que vem antes para proteger basicamente para proteger é para monitorar etc mas nesse exemplo que eu dei se eu estou já integrado com o gateway de pagamento que não está me atendendo e eu quero integrar com o outro gateway de pagamento e colocar o gateway o API gateway da Syncydia também vocês fazem a integração para mim com esse gateway de pagamento já colocando também o API gateway da Syncydia? sim a gente tem alguns padrões de integração mas o que eu faria no primeiro momento imagina que você já tem uma aplicação vamos chamar isso de web e-commerce que você tem ali toda a sua aplicação com todas as informações que você precisa eu posso colocar o gateway na frente para proteger esse acesso indevido ou a gente fazer um caching de requisições frequentes isso a gente consegue fazer e uma outra prática que a gente tem também é que todas as chamadas que a gente vai fazer para algum serviço externo ele também passa pelo gateway para a gente conseguir ter visibilidade de todas as chamadas que estão sendo feitas então a gente conseguiria ajudar colocando a ferramenta e orientando o cliente sobre quais as melhores práticas sobre quais as melhores extensões que a gente pode colar dentro do gateway para otimizar o uso do nosso cliente mas existem aí algumas coisas que dependem muito das regras de negócio do nosso cliente e aí o trabalho do arquiteto também é isso de entender poxa mas qual é a regra de negócio que você quer aplicar aqui qual requisito que você está tentando atender que hoje a sua aplicação não atende e a gente entender se a ferramenta que a gente tem hoje disponibilizada atende a essa necessidade do nosso cliente você como arquiteto hoje você usa alguma ferramenta algum framework para fazer essa análise de requisitos do cliente ou é mais aquela coisa de cada caso é um caso eu vou sentar eu vou gerar alguma documentação para depois passar para o time de desenvolvimento como que é isso assim tem um tem uma receita de bolo que você usa todos os projetos ou não não dá cada um é de um jeito uma brincadeira que o pessoal tem com o consultor é que toda a resposta do consultor não depende e isso é muito porque o trabalho do consultor é entender a necessidade do cliente de acordo com essa necessidade da uma resposta diferente que atende aquele cliente específico existem algumas ferramentas frameworks de gestão que a gente usa mas vai depender muito da cultura da empresa e do modelo de gestão até da squad às vezes a gente tem ali um time que está dentro de uma organização um pouco mais engessada que está acostumado com waterfall mas aquele time especificamente prefere trabalhar com scrum e aí para gerar os insumos você chega a usar alguma das coisas que a gente via na faculdade de requisito funcional e não funcional diagrama de entidade de relacionamento de banco essas coisas usa mesmo de fato na vida real ou é papo de faculdade só? sim assim brinca que a documentação muitas vezes ela nunca sai num projeto mas ela tem uma responsabilidade muito importante não só de você documentar para onde todo mundo tem que ir mas para chegar num consenso numa discussão em que duas partes precisam concordar sobre alguma coisa você vai lá e desenha e fala o que eu estou vendo é a mesma coisa que você está vendo e aí esses diagramas eles ajudam a consolidar esse conhecimento esse entendimento de um problema eu mesmo estou passando por um projeto super importante de uma indústria de calçados super grande e a gente está exatamente construindo um e-commerce para a gente conseguir fazer eles decolarem e dar um throughput muito maior e como é que a gente vai conseguir fazer isso? a gente precisou entender qual era o fluxo de negócio deles depois que a gente entendeu qual era o fluxo de negócio a gente entendeu quais as aplicações que vão consumir esse dado específico que a gente está discutindo e aí a gente começou a modelar o Mare quando eu modelo o Mare eu entendo todos os dados que são relevantes para determinada operação quando eu termino de desenhar o Mare eu consigo fazer uma modelagem REST com os dados prontos com as regras de negócio bem entendidas com uma modelagem REST bem feita com padronização de desenvolvimento boas práticas um time com conhecimento alinhado fica bem mais fácil de você seguir e desenvolver então todas essas esquematizações que a gente faz no processo de análise elas servem para a gente consolidar esse entendimento mesmo para a gente inclusive negociar com o cliente para falar cara o que eu estou vendo é a mesma coisa que você está vendo e aí depois disso quando está todo mundo alinhado e concordando com o caminho que a gente deve seguir fica muito mais fácil para o mesmo lugar sim a gente chama isso aqui no canal de amolar o machado e assim eu vejo alguns padrões nessa equipe que amola essa equipe não essa pessoa que amola o machado antes de tentar cortar a árvore a gente sabe que o o cara mais júnior o pessoal mais com o mesmo de carreira de desenvolvimento é o cara que você vai dar o machado na mão dele e não quer nem saber se o machado está amolado ou não ele vai ficar batendo na árvore errando vai bater o machado na mão vai errar bastante até chegar na solução final e aqui não aqui eu vejo que tem um cara só para amolar o machado para deixar ele bem afiadinho para depois o desenvolvedor vir e numa machadada só cortar a árvore lógico que vida real é vida real nem todos são flores eu imagino que tenha os casos onde cortar a árvore não era aquela árvore que era para cortar ou era para cortar mais para cima ou mais para baixo imagino que tenha muito disso mas é muito importante a gente sempre frisa isso aqui no canal que tenha esse tempo de pensar o código antes de escrever o código e o código galera não é só if, else e loop essas coisas o código é justamente toda essa regra que o Anderson falou aqui para a gente de qual dado que a gente vai consumir de onde que vem para onde que vai como que vai isso aqui é muito importante a gente sempre falar isso aqui no canal Anderson cara falando agora um pouco de tecnologia mesmo que se a gente não falar a linguagem no framework aí o pessoal fica bravo com a gente o que vocês geralmente usam aqui no geral então a gente não se prende a uma única tecnologia né e assim principalmente aqui na consultoria a gente precisa entender qual que é a necessidade do cliente né então vai ter cliente que vai chegar para mim e falar cara hoje todas as minhas aplicações são em Java eu não vou colocar um Node.js lá porque é um outro conjunto de habilidades um outro conhecimento um outro jeito de trabalhar que muitas vezes vai ser ruim para o cliente então a definição da tecnologia vai muito de encontro as necessidades e as competências que o cliente tem dentro de casa mas como a gente costuma trabalhar em muitos projetos a gente tem espaço para todo mundo né então eu já trabalhei em projetos usando Python usando Java Node.js .NET 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 que a gente usa aqui e eu tenho certeza que se a gente procurar ali direito vai ter ou script enclosure ou alguma coisa do tipo né e da mesma forma a gente tem sempre muito espaço para gente boa né às vezes a pessoa chega aqui e conhece muito de uma tecnologia mas está aberta a conhecer uma outra então a gente tenta rotacionar para ajudar tanto no desenvolvimento dos desenvolvedores né eles falam cara eu queria aprender uma linguagem funcional poxa vamos ver se a gente consegue encontrar aqui algum projeto em que isso caiba né e e e assim eu acho que quando você tem gente boa ali com vontade de correr atrás aprender e desenvolver a tecnologia não que ela não seja importante com certeza ela é importante mas ele é algo que você consegue aprender né sim cara para a gente ir para o serramento quero me tornar um arquiteto de soluções eu preciso passar 10 anos sendo desenvolvedor ou não e qual que é a dica de ouro assim que você dá para alguém que quer seguir essa carreira sim é eu acho que o o negócio do da cadeira que você ocupa não é um negócio que depende só do quanto você está preparado muitas vezes depende também das circunstâncias das oportunidades que aparecem e eu tenho certeza que muita gente com muito menos tempo e às vezes até com menos experiência profissional vai conseguir ocupar o mesmo cargo que eu ou às vezes uma pessoa com muito mais experiência muito mais preparo às vezes não vai ter a mesma oportunidade o que eu acho que é muito importante eu sempre falei isso com meus devs e eu sou um cara de muita sorte eu tenho um time de desenvolvedores incríveis os caras que trabalham com mim são muito bons é que na ciência a gente vê muita gente boa mas eu eu tenho devs assim que com menos de um ano o cara está mandando ver ali sabe o cara está destruindo conhecendo regras de negócio entendendo padrões de integração conhecendo da linguagem conhecendo do histórico do projeto tendo maturidade para entrar numa conversa com o cliente então eu acho que assim mais importante do que a gente falar se o cara consegue ou não consegue com 12 anos de experiência sem estar numa cadeia de arquiteto é a gente pensar no caminho até chegar lá e assim a dica que eu dou para tentar encurtar esse caminho para os devs que estão começando e eu tenho certeza que deve ter muita gente boa aí seja caprichoso com o seu código não só com o seu código mas com o seu trabalho como um todo tem o sentimento de dono não faz o trabalho de qualquer jeito pensa que ali na frente você pode virar um arquiteto uma hora e o outro deve ter que cuidar disso pensa no sucesso do seu cliente porque quando o seu cliente cresce você cresce junto quando o seu gerente cresce você cresce junto quando o seu estagiário cresce você cresce junto então tenta sempre trabalhar nesse sentido de conseguir fazer todo mundo ter uma vida mais tranquila e um trabalho bem feito seja caprichoso seja preocupado levanta a mão quando você tiver dúvida tem muito dev muita gente que está começando que acha assim poxa eu não vou perguntar para o meu superior ou para o cara mais sênior porque o cara vai achar que eu sou burro ou que eu sou chato cara não é isso uma das coisas que eu mais valorizo é o cara que realmente está preocupado em entregar um bom trabalho e que não tem medo de perguntar quantas vezes for necessário para fazer esse bom trabalho sempre é e eu tenho certeza que estudando correndo atrás sendo caprichoso sinalizando se comunicando bem e tendo esse sentimento de dono logo vocês vão estar sentado em uma cadeira de arquitetos se assim fizer sentido para a carreira de vocês boa bom galera primeiramente agradecer ao Anderson pela participação obrigado por esse papo do show lembrar vocês que esse não é o último conteúdo sobre Sensidia vai vir mais coisas aí o pessoal está aqui fora esperando aqui já já vem show alguma coisa assim para a gente continuar esse bate-papo e os recados o celular tocou os recados youtuberísticos né galera se inscreve no canal deixa o like compartilha participa das nossas comunidades no Telegram no Discord e a gente vai deixar o link também das vagas que tem aberto aqui na Sensidia para que se você tiver interesse de trabalhar aqui como vocês já me viram falar é uma empresa que respira um nível muito alto de tecnologia se você tem vontade de estar num lugar desse vou deixar aqui para você se aplicar nas vagas que tiver aberto beleza Anderson brigadão se quiser deixar o seu agradecimento alguma coisa aí fica à vontade foi um prazer falar aqui com vocês pra todo mundo que tiver interesse de trabalhar aqui na Sensidia pode vir a gente sempre tá precisando de gente boa gente boa não quer demais né e pra quem tá começando correndo atrás gente não desista sei que no começo é um pouco mais difícil né a gente sempre fica ali quebrando a cabeça alguns dias pra fazer a primeira configuração de ambiente mas acreditem que depois tudo vai ficando mais fácil e não desistam acho que é a dica que eu tenho show valeu galera tamo junto e até a próxima muito obrigado tchau